Oi galera do KidFan, hoje eu tô aqui de novo com a série Quem Nunca e dessa vez o Thelma é Shopping, como vocês me pediram muito aí nos comentários Se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Quem nunca chegou no shopping e ficou no estacionamento rodando atrás daquela vaga que você nunca acha Caraca, não tem nenhuma vaga Caraca, é mesmo? Esse shopping tá lotado, a gente tinha que ter escolhido outro Olha ali, não tem nenhuma vaga Nenhuma Meu Deus, tá muito lotado esse shopping, por que você escolheu esse shopping? Ali, 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 uma vaga Ali, botou na vaga Droga Caraca Quem nunca foi no shopping com aquela pessoa muito indecisa? Ela quer comprar o shopping todo Escolhe, escolhe, mas no final Olha essa blusa, o que você achou? Ah, gostei, achei bonito Ai, tô segura Ai, essa aqui, olha Gostou? Gostei Ai, olha essa Hum, acho que essa é minha cara, hein? É, mais ou menos Mais ou menos? Eu gostei Tá Ai, amor, olha essa blusinha Ai, que linda Toma Olha só, ó Tá um pouquinho mais escuro, ó Super combina Ótimo Pegando agora Vamos ali pra aquela outra parte Pra gente pegar calça Agora Gostei Hum, gostei também Ai, dessa cor também gostei 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 Podemos ir pro provador? Tá bom Gostei 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 Filipe! Ué, amor, cadê as roupas? Amor, olha só. É que não ficou nada bom ali. Eu fiquei sentada aqui maior porque a pouco você não gostou de nada. Ah, alguém esquece de nada? Amor, ficou legal. Olha só, você tinha uma ideia. A gente pode escolher de novo. Tem várias partes aqui. De novo não, de novo. Que isso, amor? Vamos, amor. Ficou muito tempo escolhendo. Amor, por favor, vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vamos, amor, por favor. Eita. Quem nunca encontrou aquela pessoa que você não queria, você até tenta disfarçar, mas ela sempre acaba te vendo. Ali, Rafa, ali. A sua vizinha lá... Peraí, peraí. Falar contigo. Não, não, ela fala muito, muito, muito. Desfaça. Desfaça, Felipe. Desfaça. Ela já viu a gente. Não, não. Felipe, pelo amor de Deus, ela vai vir falar com a gente. Ela fala demais. Mas ela já viu, ela tá vindo, tá vindo. Quem nunca foi no cinema naquele dia da promoção? E quando você chega lá, o cinema tá lotado E você acaba não conseguindo ver aquele filme Que você tanto queria Amor, eu quero ver esse filme aqui Isso, será que vai dar? Claro que vai dar, amor Tá lotado, né? Ah, mas vai dar, sim, vai dar, eu tenho certeza Oi, boa tarde Me vê dois ingratos pro Viac Cola? Não tem, tá esgotado Não tem? Qual horário que tem? Qual filme, senhor? É, Viac Cola mesmo, não tem? Não, hoje não tem, esse tá cheio, já tá esgotado Ai, poxa Eu queria tanto ver esse filme Não tem nenhum outro filme? Hoje não Hoje tá muito cheio, hoje é o dia mais barato Enche, mas não tem nenhum filme Tá esgotado, senhor E agora? Ai, agora vamos embora, eu queria ver tantos filmes Então vamos Quem nunca comprou online E ficou louco atrás de lugar na presta alimentação Está cheio de fome E não tem nenhum lugar Caramba, a presta alimentação tá lotada Olha isso Que droga, né? Vamos comer até mesmo Ah, então vamos E aí galera, vocês gostaram desse vídeo? Então não se esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever aqui no canal se você não for inscrito Porque vem muita novidade por aí É isso aí, gente E também deixem sugestões aqui embaixo Pra essa série Quem nunca E sigam a gente nas redes sociais Que vão estar aparecendo aqui na tela Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ah, meu Deus Preciso voltar Preparada Ah Ah Ah